A vereadora Ivete do Sindicato do PT presta conta das suas ações na Câmara de Vereadores de Surubim. Ivete votou a favor do projeto de lei que isenta a população de baixa renda do pagamento da taxa de iluminação pública. Como vereador, o meu trabalho na Câmara sempre foi voltado a beneficiar quem mais precisa. Com o deputado Carlos Veras, conseguiu trazer para Surubim emendas para beneficiar as Secretarias de Saúde e Agricultura, para reforçar o trabalho também na zona rural. Entregamos uma ambulância ao município e vem aí o trato agrícola para o trabalhador rural. Nesse período de pandemia do coronavírus e isolamento social, a vereadora Ivete do Sindicato do PT reforça a necessidade do isolamento social. Fiquem em casa e quando tudo isso passar, se Deus quiser, vamos nos encontrar sem faltar ninguém.